Vamos brincar e dar uma martelada? Vamos dar uma martelada pra fechar o vídeo com chave de ouro? Fala aí meus queridos! Tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, estamos aqui num ângulo diferente Eu mudei o setup de lado, tá? Eu sou meio doente, eu não consigo deixar de um lado só Mas fora isso, estamos aí mais uma vez no Rainbow Six Pra fazer umas jogadas cabulosas E uma zoeira da hora pra vocês Então sem mais enrolação, bora pro vídeo A única coisa que eu vou pedir pra vocês é se inscrever no canal se você for novo Compartilhar com seus amigos Pra ajudar na divulgação E deixar o seu like que é muito importante Me anima a continuar trazendo mais vídeos com mais frequência pra vocês, beleza? Então sem mais delongas, vamos para o vídeo que é nóis! Foi da puta! Na cara, otário! Vou na janela Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Meu Deus! Nossa, fica muito tempo sem jogada nisso, véi Calma aí, não vai atirar em mim não Tava te ouvindo, tal! Oh, louco! Uhul! Uhul! Tem alguém ali, tem alguém ali! Ferro! Oba! Nossa senhora Sério que eu dei esse voltão pro cara se entregar ainda, véi Um salve pra galerinha aí que me conhece aí Que tava no time aí Tamo junto, mano Desabraço Bora aí, mano Segunda partidinha do dia, hein? Contém nível lógico Aquele que spawn, aquele spawn Olá, Marilene Sobe mais um pouquinho, vai Aê! Assim que eu vou Errou! Ah, não vi! Ai, que nervoso que deu isso, véi Mas foi da hora, mano Oh, louco, mano O cara se queimou, mano O cara se queimou O cara tá puto que a gente tá zoando ele Só diga uma coisa, mano Corre, Berg! Meu Blitzelist tá chegando Olha o que tem no peito dele Um tanque de guerra, cara Caraca, mano Os caras não pegam a trepa, mano Os caras não pegam a trepa, mano Corre, Berg Só não me pega por trás, mano De resto tá tudo bem Meu Deus Que que foi isso, véi? Mano, meus braços abriu, véi Não quis fazer nada o Blitz Aí eu desesperei na pistola Estamos dentro Ai, ai, ai Ai, machucou Ai, socorro Socorro Não Um agente aliado restante Meu Deus Vai morrer, vai morrer Ai Meu Deus Vou pegar um pouquinho com esse viado aqui pra me ver Ai, meu cu Ai, meu cu Fudeu muito Vem, Tchuca Eu vou te pegar Uhul Uhul Que outra Vou até jogar com a nova operadora Deixa eu ver se ela é boa Bora, bora, bora Penetrando, penetrando devagarzinho Olha lá, ó Um toquinho Ó Eita, porra, errei Tá, agora acertei, porra Olha o cara que me caiu aqui, mané Vai, caramba Vai só, arrombado Uhul Uhul Inclusive, já deixa o like aí, ó Esse vídeo merece like, mano Eu tô jogando demais Vamos lá, mais uma penha Dessa vez vai ser o café, moleque Só vai Adeus Errei Mas eu ouvi e tava pra ali, mano Valeu Agora foi Tem alguém atrás de você Ah, é mesmo? Não me diga Babaca, mano É ruim ainda, hein, mano Meu amigo Ainda bem que ele quitou Sabe que ele ia morrer Engraçado O cara chorando O cara de kill Se ele com o cara tava vivo ainda Sendo que ele não conseguiu Dar conta de matar um cara Depois ainda Meu amigo Na moral Ajudei ele E ele não agradeceu É isso sim Melece tomar a TK Pro resto da vida Se alguém entro no bar com ele aí, ó Dá a TK e fala assim Que o BMX que mandou Meu Deus Meu Deus Tá doidona Meu Deus, mais um drone, velho Procorro Eu tô muito doido, mano Vai, Gléz 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 Não, não É meu 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 É meu, porra Vai pra lá Caralho, cara Quero me roubar, mano Tô correndo atrás do cara Oh Oh Tô correndo há muito tempo Atrás desse fila da puta Meu Deus do céu Afrost 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 Nem acredito O poder do ativador está ativo Só arma esse treco e fica aí, filho O pau vai quebrar agora, moleque Não, cara Não precisa ir pra cima Não precisa, velho Ó o pau quebrando, pá Ó o pau quebrando Não vai pra cima não, mano Mano Enquanto isso Deixa o like no vídeo Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Ó o louco O pau quebrando Eu não sei se vai dar, né O desativador foi destruído A missão falhou Era só você ter recuado É, era só o cara ter recuado, né Mas não, tem que fazer gracinha Vambora jogar aqui Mas deixa o like, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Esse aqui vai ser o último round Eu tô me dando mal nessa partida É porque eu me gabei demais Nas outras duas Vambora com o Zedão aqui Quem sabe rola uma marretada Ou uma dosada dessa Na cara de alguém, né Se inscreve no canal Se for novo Não esquece de Daqui a pouco vai aparecer Os últimos vídeos aí Deixa a sugestão aí de jogo Que vocês querem ver aí nos comentários Não sei se vocês vão deixar Eu prometi gravar GTA V Mas eu tô meio enrolado Eu não consegui gravar ainda Entre aí no meu comando Do GTA V Tá na descrição GTA V de PS4 Tá aí na descrição Entra aí Que eu vou chamar vocês Pra fazer uma corridinha Ou qualquer serviço lá Pra gente poder Gravar um vídeo bacana Beleza? Agora tem como eu falar Com o pessoal no áudio de jogo Do PS4 E na pare, né Eu posso agora falar Aí eu comprei esse microfone aqui, ó E ele eu uso no PS4, beleza? Aí dá pra me poder falar Com a galera do PS4 agora Uhul Levou um bocão E agora tá no chão Não consegui passar aí não Deve esses aramas aí Essas porra Caralho É meu bonequinho aqui, velho Apareceu que eu tomei um susto, velho Ah, vai na doze Vai na doze Vai na doze Vai na marreta Porra Na marreta, caralho Eu falei que eu ia matar alguém na marreta Puta que pariu Olha Jogo muito Ah, não vou fazer minha dancinha, velho Matei mais que todo mundo Ó Uma salva de palmas pra mim Eu mereço muito like nesse vídeo Eu vou deixar a meta de dois mil likes Se não bater eu vou ficar triste E não vou gravar mais vídeo pra você Eu não vou gravar mais Valeu, manos Muito obrigado Todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo Não esquece de clicar aqui Pra assistir os próximos vídeos E se inscrever no canal, beleza? Compartilha É nóis Até o próximo vídeo Hehehe